ZY250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Governador Davi Almeida anuncia novo secretariado. As principais mudanças são na saúde e na educação. Na Assembleia Legislativa, Mário Bastos deve assumir o mandato de deputado estadual no lugar de Davi Almeida. A TRE define data para as eleições. O primeiro turno será dia 6 de agosto e o segundo, dia 27. Polícia apreende estoques e celulares nas celas durante revista no Instituto Penal Antônio Trindade. Número de municípios em situação de emergência no Amazonas por causa da cheia sobe para 13. E ainda, vacinas contra a gripe são aplicadas no Centro de Convivência da Família no Santo Antônio. E sábado é o dia D da campanha. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quarta-feira, que já está no ar. Olá, muito boa noite para você. Na Assembleia Legislativa do Amazonas ainda se discute uma possível eleição indireta. E Mário Bastos deve assumir o mandato de deputado estadual no lugar de Davi Almeida. Quem abriu a sessão desta quarta-feira na Assembleia Legislativa foi o novo presidente da Casa, deputado Abdala Fraschi. Ele disse que não deve fazer mudanças na mesa diretora, mas que nos próximos dias, o suplente de Davi Almeida, o deputado Mário Bastos, deve assumir o mandato. Vamos manter o time, até porque nós fazemos parte da mesa diretora também, e vamos apenas dar cumprimento a todos ao cronograma que a gente já tinha estabelecido junto com o presidente. Nós vamos convocar o 24º, porque é necessário que a Assembleia esteja completa na hora das suas votações, das suas deliberações aqui em plenário. A nomeação de Davi Almeida como governador interino não mexeu com a liderança. Sabá Reis continua no cargo. Já estou acertado com ele, já estou respondendo aqui na liderança do governo, nessa relação que eu espero que seja a mais fraterna possível com todos os meus colegas. Apesar da normalidade na sessão de hoje, por trás dos bastidores, alguns deputados articulam a possibilidade de uma eleição indireta. Tendo em vista que a Constituição Federal no seu artigo 81 e a Estadual no seu artigo 52, dizem que passados dois anos de mandato a eleição é indireta. E para que nós aqui na mesa diretora e eu na presidência não sejamos acusados de omissão, o questionamento será feito. A oposição é contra. Eu acredito que esse é um direito da população em escolher seu governante, e a democracia ela não tem preço. As mudanças na equipe que vai administrar o Amazonas nos próximos três meses começaram nessa terça-feira. Hoje mesmo, o governador interino, Davi Almeida, deve anunciar o novo secretariado. Nós estamos definindo alguns nomes. Estou reunido com outra equipe da saúde, do orçamento, do fundo de promoção social. Eu acredito que até o final da tarde eu já terei alguns nomes que possa passar. Na sede do governo, amanhã foi de muitas reuniões. Davi Almeida disse que ainda é cedo para detalhar os planos, mas afirmou que pretende seguir os projetos da antiga administração. Eu vou continuar o planejamento que eu já tinha aqui com relação a tudo que o ex-governador professor José Mello já tinha planejado, 1 bilhão e 685 milhões em dois anos de investimento. Eu vou ver o que pode ser inaugurado já para o mais rápido possível. As contas do Estado já foram desbloqueadas ontem mesmo pelo TCE. Antes prevenir do que remediar. Esse é o nosso papel. O governador veio agradecer, o governador veio pedir auxílio, o governador veio dizer que ele tem compromisso com o povo do Estado do Amazonas. Nós vamos agora ao Palácio do Governo falar ao vivo com o repórter Fred Rocha, que nos traz os nomes dos novos secretários já anunciados pelo governador Davi Almeida. Boa noite, Fred. Quais são as novidades por aí, hein? Muito boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Olha, antes da gente falar desses nomes divulgados pelo governador interino do Estado do Amazonas, Davi Almeida, é importante assaltar que ele foi hoje ao Tribunal de Contas do Estado pedir apoio técnico do TCE durante o período que vai ficar à frente do governo do Estado. E aí foi durante essa visita que ele anunciou os nomes, as mudanças, né? A gente vai começar pela mudança que foi feita na Secretaria de Estado de Saúde, uma mudança importante, sai Mercedes Gomes, e quem assume o cargo de secretário é Vander Alves. Na Secretaria de Educação do Estado sai Algemiro Lima, e quem assume é Arone Bentes. Também tem mudança na Secretaria de Fazenda do Estado, sai Jorge Eduardo Jatay, e quem assume é Francisco Arnobio Bezerra. Outra mudança é na CEPRÓ. A Milton Casara deixa o cargo de secretário, vai assumir um cargo na DAF, que é um órgão ligado à CEPRÓ, e quem vai assumir, então, a Secretaria de Produção Rural do Estado é Dedei Lobo, ex-prefeito de Humaitá. Mudança também no Idaã. Malvino Salvador deixa o cargo, e quem entra é Lúcio Flávio do Rosário. Na Procuradoria Geral do Estado, Heloísa Simonetti deixa o cargo, e quem assume é Tadeu de Souza. Bem, além dessas mudanças, o governador, em exercício, garantiu a permanência de alguns secretários. O caso da Secretaria de Infraestrutura do Estado, permanece o secretário Américo Goraiebe, também Robério Braga permanece como secretário de Cultura do Estado, Fabrício Lima permanece à frente da SEGEL, e também a Casa Civil fica inalterada. Sobre essas mudanças e essas permanências, o governador Interino falou sobre isso. Nós temos um tempo muito pequeno. Eu não posso desmontar um planejamento que já está feito. Portanto, é dessa forma que nós queremos lidar. Outras mudanças estão previstas durante esta semana. No Fundo de Promoção Social, por exemplo, quem estava à frente era a ex-primeira-dama do Estado, Edilene Gomes. O governador Interino convidou ela para permanecer, mas o convite foi recusado. Então, até amanhã, deve-se ter um novo nome para o Fundo de Promoção Social. Também haverá mudança no IPAM. O novo secretário ou secretária terá o nome divulgado até a próxima sexta-feira. E aí também já ficam mais aquecidas as pré-candidaturas. Hoje à tarde, o deputado José Ricardo lançou a pré-candidatura. É o primeiro a lançar oficialmente. Mas são esperados outros nomes e nomes importantes. A gente tem aí o advogado Marcelo Ramos, que disputou as últimas eleições para o Estado. E também os vereadores Marcelo Serafim e o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto. Outros dois nomes de peso a gente pode colocar aí nessa lista. Do ex-governador do Estado, Amazonino Mendes, o nome dele tem sido bastante ventilado. E também do senador Eduardo Braga. Sobre a possibilidade do senador lançar a pré-candidatura, o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, falou sobre isso hoje. É um homem extremamente experiente, né? Está disposto a nos ajudar. Tem um trânsito muito bom em Brasília. Tem tido uma interlocução muito grande com o presidente Michel. Eu não tenho dúvida alguma de que é um grande nome e que vai contar, sem dúvida alguma, com o nosso apoio. Eu vejo no senador Eduardo Braga, além dessa condição política, a condição pessoal também, a experiência pessoal, para nos ajudar a sair desse momento de crise. Em relação à agenda do governador interino, Davi Almeida, hoje pela manhã ele se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Flávio Pascarelli. Tinha outros dois encontros, um com o procurador do Ministério Público do Estado, Flávio Monteiro, mas foi desmarcado esse encontro, assim como também se reuniria com os secretários aqui na sede do governo. Também este compromisso foi cancelado. O que há de certo é que amanhã pela manhã o governador interino vai apresentar os novos secretários oficialmente em coletiva de imprensa aqui na sede do governo. Mariana, eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada. Este foi o Fred Rocha ao vivo nos trazendo as novidades nessas mudanças no governo do Amazonas. E olha, as eleições para governador do Amazonas já têm datas definidas. O primeiro turno será no dia 6 de agosto e se houver segundo turno, os eleitores voltam às urnas no dia 27 do mesmo mês. A definição foi determinada após reunião entre representantes do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje à tarde em Brasília. Essas eleições devem custar 18 milhões e meio de reais. A verba já foi aprovada pelo TSE. Tropas federais devem ser enviadas ao Amazonas para garantir a segurança e a ordem no pleito. A seguir, tráfico de drogas faz mais duas vítimas na capital. E ainda, ex-detento é acusado de matar uma pessoa na zona norte de Manaus. Nós voltamos em instantes. Legenda Adriana Zanotto